Ai que delícia Rumi Meu bem, às vezes diz que desejo ir ao cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor, não insisto em faça pista Não quero torturar meu coração Garota, ir ao cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora e diz que vai embora Insiste que eu lhe peça desculpa sem demora Eu digo não, por favor, não insisto em faça pista Não quero torturar meu coração Perdão à namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, 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 não Perdão à namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Eu sou terrível, e é bom parar De desse jeito me provocar Você não sabe de onde eu venho O que eu sou, nem o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer E ponho mesmo pra derreter Estou com a razão no que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível, e é bom parar Porque agora vou decolar Não é preciso nem avião Eu vou mesmo daqui do chão Eu sou terrível, vou lhe contar Não vai ser mole, me acompanha Garota que anda do meu lado Vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível, eu sou terrível Uau, eu sou terrível Uau, eu sou terrível Yeah, eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível É isso aí